o pessoal pessoal é caiu internet que vai para a segunda vez aqui é gol rapidinho tem uns três gol que não vai aparecer hoje dia 11 de fevereiro de 2023 racha aqui no rei pelé racha chamado rei do parafuso 60 anos pessoal tem uns misturado aqui mas tá misturado que tem de interar tem um pessoal de 50 45 mas aqui é um racha de 60 anos a prioridade que a maioria tem 60 anos galera é tem o zezinho do parafuso é o zé arrujo é o luizinho é o carlos mar certo é o agroboja e o carlinho é isso aí galera tá aí o dia azul e tá perdendo para o time de vermelho tá ali o xaolin a internet 4 da hora a primeira bateceu defendeu taon taon soltou é gol é gol do creiton foi lá e fez o gol galera é isso aí galera o time de azul aqui tá vencendo meu amigo de azul ali não tá com a camisa ali tá com a camisa dele atenção bateu defendeu meu amigo é o da irra que hoje tá fazendo um paredão ali galera é em gols que não fez porque a internet caiu é rapidinho volta tem de ver porque se é o internet atenção bateu bateu choró pedra mais novo cabeceou e acabou acabou e venceu quem quem venceu aí quem venceu 3 a 3 ficou o jogo aqui e é isso aí galera e agora tá lá e essa feita muita manhã e só tá e aí tá aí né 852 é o pessoal aqui seguinte acho de 60 anos mas tem um pessoal misturado aí tá aí aqui ó galera fora ali deixa o visual novo tá cansado Luizinho fez um gulman deu para filmar porque a internet caiu certo ali o caras maújo já veio para fazer a corrida correu 12 voltas ali é isso aí galera querendo o pessoal tá aí o pessoal, Luciano, sei que, quem saiu tá no jogo hein? quem saiu foi de aqui o Daê o Daê quer jogar no mundo, o Daê quer jogar no mundo a Jogar na linha, galera. O Zantino tem uns 70 anos. Tem mais, né? E aí, meu amigo? Onde você está? Beleza? Você está no futebol mais, não? Deu uma parada no ano passado, hein? Parei no ano passado e agora é só no final de ano que eu brinco. Parei oito anos, você pode ser? Aí eu resolvi voltar para brincar com o Zé. O que é passar do pé de pé do bábado no contrato, você é? Não, tem que brincar. E aqui é bom que você brinca um pouquinho, cansa, sai um pouquinho, cansa. É difícil mais um ano. Difícil. Não, sabe o que é difícil? É você parar oito anos e voltar. Você fisga de um lado, fisga de um lado, até que você acostuma de novo. Verdade. Eu estava falando aqui, ó. Voltar não é fácil. Mas a melhor coisa que você faz é correr, igual você está fazendo. Eu não parei com academia, você não parei fazer exercício. Eu coro também. O futebol não tem nada a ver. Você tem futebol, é outro exercício. É outro exercício. Os caras pensam que é igual, mas não tem nada a ver. Mas tem que brincar, coisa que é bom. Sabe por quê? Não tem contato. Eu brinco com esse aqui direto. Eu nunca tive de vista aqui, não. Não, eu venho aqui, assim, quando não tem a ser mais que eu ouço a parada do campeonato. Na cidade. É feriado. Aí eu venho aqui. Entendeu? Mas eu estou falando direto, não. Eu tenho uns dois meses que eu entro que eu vim pra cá. Não, eu venho direto. Só que era na aula. Os riozinhos, tá bom? Era na aula. O bar da árvore lá, não era? É. Era embaixo, é? Porque aqui... É bom. O negócio está arrumando lá. É? Eu? Ele casou com a sua irmã, não é aquele rapaz? É. Ah, eu vi que eu estava conhecendo ele. Ele estava barbudo. É. É mesmo. Mas é bom demais. De comparar, não tem nada a ver. É mesmo, mano. Vem cá, hein? Vezinho também. Mas é da Bahia, olha lá. O menino ali é bom. O Chaolin é mais novo, o Spinning da Globoge. Carninho, né? Carninho da Globoge. Joguei correndo. O Carlin sabe o nome. É. Esse aqui eu não conheci ele. Ele se chama Silva, nunca vi ele. Vai decorando os nomes. Ele vai passando. Aí, ó. É, é. 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 É, é, é. É, é. O Zezinho também é mais novo. Esqueci o nome dele. O Zezinho era fraco. É, toda vida. Aqui o menino não tinha o nome dele. Aqui vai fazer o gol lá, ó. Esquerda. Ele joga até dentro. É, agora aquele ali é o Zezinho, mas o gol do Tapar. Aí não sei quem é, ó. Ó. Não dá, tá vendo? Não dá. Não adianta. Era mais esperto. Mais força. O Chaolin é mais novo. O Choró. O Zé ficou muito fraco. Ficou. Ó o Zé da Bahia, velho. Aí é novo, tá vendo? Ganhando esse vídeo. Não pode isso aí, ó. Aí. Olha lá. Ele mesmo viu o que ele aprontou, né, meu amigo Pedro? Ficou até que sem graça, olha lá. Cagado que fez. Ai, olha. Tá aqui do lado meu aqui, meu amigo Carlos Mara, dando uma palhinha pra nós aqui, ó. Zezinho. Tava falando aqui, lembrando nossos grandes tempos lá. Dois títulos do time do Nambuco, oito campeão e quatro vices. Tá tudo guardado lá. Tem muita coisa, ó. Eu tenho oi aqui lá, se fica oiando. E eu falo lá direto, quando eu tô fazendo a transmissão lá, quanto é o Viracoppe jogando, que domingo agora eu jogo o Viracoppe e o Barcelona. O Barcelona, no cinquentão, é o primeiro campeonato dele. Ele tá em formação. Então, domingo, quem perder já tá dando saída. Tá fora. É domingo. E aí, aí eu falo, ele vê que tu vai lá. O Viracoppe tá com o time bom. Tá, tá com o time bom. E se fossem uns caras mais novos, né? Tô, os caras de cinquenta anos que dá. Não tem como concorrer com o Noite. Sessenta anos, não tem jeito. É dez anos mais. Você tá com sessenta e dois? É. Essa eu sou do meu seu. Vinha um. É, entendeu? Você faz dia doze. Doze abriu. E eu sou dia dezesseis. Já abriu? É, eu falei muitas vezes, ó. Aí depois vem o Guela. O Guela é junto comigo, dia do doze. É, isso mesmo. O Guela é dia doze. Tem outro também. Tem outro conhecido aí. Dizeram que nós não sabemos só a hora que nasceu. Isso. Exatamente. É. Aí quer ver? Tem outro. Porque aí o nosso amigo Piedrada fala de nós. É. Não dá pra esquecer. Não dá pra esquecer. E eu gravo lá tudo que lá. No mês de abriu tem gente mais que faz isso, sabe? O final do Zé Gonçalves também era de abriu. É de abriu, é, exatamente. Ele, se não me engano, era dia dez ou dia doze. Eu acho que faz... Eu sou do dia doze e o final do meu pai era do dia dezessete. Dezessete? E esse é o menino? É. Vamos imaginar. É. Dezessete. Não, mas então a data não tem que esquecer, não. Não sabia, não. Dezessete. Não. Não sabe. A data é bonita, rapaz. Ainda foi um dia festando lá e essa é a alegria. É. Porque nascimento é uma vida, né? É. O Deus não tem dia de ser, não tem dia de fazer aniversário de trabalhar, não. Só no feriado. Só no feriado. No feriado mesmo. É, ó. É igual o... Fazer aniversário na segunda-feira, um Deus acuda. Deus acuda, eu vou te falar. Você falou certinho, galera. Eu? Aí eu tiro o chapéu para os altinhos. Ele é... Os altinhos... Quais cidades? Não, brincadeira. Ele é mais firme? Mais firme que o Zé. É, mais firme que o Zé. Você falou certo. Ele é mais firme. Aí, ó. Já o Luizinho, ele é mais firme. Luizinho... Mas o Luizinho está muito mais forte. Você sabe que ele vai crescer. Está indo na academia, está chegando. Isso. E acaba de falar para você agora. Ele na academia, falei assim, Luizinho, mas você está grande. Mas faltou, cara. Ele perdeu o esquilo. Ele perdeu, ele perdeu, acho que uns 15 quilos. Só que acordar dele é 5 horas da manhã. É, brincadeira, cara. É, acorda 5 horas. É. E eu... Eu acordo, se acorda muito, eu faço a barba e não faço a barba. Eu vou para a academia, né? É, 6 horas eu estou na academia, né? 7 mil, eu estou no serviço. Eu levanto 6 horas, né? Porque aí, eu faço a academia mais à noite. Mas é duas vezes. E corro muito na vida. 7 horas, 7 mil, eu vou na vida sozinho. É bom, mas eu também vou para a Berenrique, a gente sozinha. Você vai lá. Paro lá. De noite, eu entro lá, o banhinho está aberto e tal. Eu vou para a Berenrique, eu entro, eu fico lá. Os outros passam na rua, que eles escolhem. Nem vi. Ô, senhor, não volta não, senhor. Não tem nada de novo. Aí eu ligo, o senhor vai passar uma gravação, porque a gente está lá. Aí aviso para o fulano que eu estou ali, que se aconteceu alguma coisa, sabe que eu estou lá. Então, não vê não. Olha, estou aqui, galera. É, olha. Quando eu vi isso aqui, eu pensei que era o Araújo, de luz, de trás, assim, olha. Os Araújos. Os Araújos. É, de trás. Ele está fora daqui, você está aqui, não deixa eu jogar aqui, não sei o que, que era pro... É? Não, tu tem que comparar. Não encontrei com ele, quer ver? Não, é no velório. É no velório do nosso amigo lá, o... Aquele dia que nós estávamos lá, no São Valde Mar, certo? Aí nós estávamos conversando lá. Aí meu pai estava lá, e ele estava doidinho para ver meu pai. Foi lá conversar com meu pai lá. Entendeu? Aí eu estava falando. Que estava jogando aqui, que estava afastado, mas não perguntei qual o motivo, não. Para mim, eu estava machucado. Já perguntei, mas para deixar vocês voltando, o senhor que era muito. Ele é complicado, né? O senhor que era muito, o senhor que era muito. Sei lá, o gente é bom, mas ele é meio nervosinho, hein? Eu já pedi por... Está dando um castigo nele. Vai, 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 vai deixar. Ele pediu desculpa. Não importa não, mas por enquanto não que ele... É, é um castiguinho. Ele já aprontou aqui. É. Olha o Carlinho. Atenção, o Carlinho bateu, defendeu o talão. Ih, é gol. Gol do Silvio. O Silvio foi lá e fez o gol, galera. Na trave ainda. Na trave entrou ainda, é. É, aqui nessa tem um comentarista aqui do lado aqui, meu amigo Carlos Mar, galera. É isso aí. Viu? Olha lá. Amigo que vira copos, né? Isso, muitos anos. Aí lá, as fotos estão lá, na parede. Quando eu mando, vendo o Juninho lá, aí eu vejo o filho do Zé Carlos, né? Eu jogava lá o Zé Carlos, você lembra do Zé Carlos, né? Você lembra. O filho dele tem um metro e noventa e oito, você acredita? Não, e quando eu vi ele, eu não acreditei não. Ele tá trabalhando naquela empresa nova que abriu na Fonspenas. Botei aquela serveteria, chama Jaiká. Não sei se você já viu lá. Sim. Ele tá lá. Aí ele foi lá me falar, fazer uma inscrição. Aí eu ia e ele assim, falou, te conheço. Aí eu sou filho de fulano. Aí ele falou, vem cá. Entrou aqui no quartinho, viu a foda dele lá. Ficou doidinho. Ele, o seu menino, na época dele, ele tinha 11 anos, seu menino. Ele também tinha 11. Entendeu? Meu menino, meu menino, eu sempre carreguei meu menino comigo. Foi. Meu menino ia catar talzinho. Isso, eu lembro. Aí lá nos 50, eles não queriam deixar ele entrar um dia, não. Falei, não, o do meu filho não entrar, eu não lembro. Aí depois deixou, resolveu deixar ele entrar assim. É, ó. E tem pão também aqui do Clube 50, né? Nossa senhora. Nem tem. Ou as coisas que vai embora, se não tiver foto e nem filmar, você não vai embora, não. Hoje é foto e filmar. É, recordação. É igual isso aqui, ó. Eu faço aqui, os caras falam. Faz o que eu gosto. Deixa a recordação. Pro resto da vida, tá no YouTube, tá lá. O cara pode chegar e olhar. Igual nós fizemos aquele jogo lá. Aquela vez que nós ganhamos lá no Brasil lá. Ganhou o time do Bom Jesus de virada. É. Que que é isso? Rapaz, o que ele faliu. Não, o Vira-Costa deixou saudade. Deixou. Puta que... Não, aquele tempo nosso foi bom. Hoje, não. Hoje... E engraçado que a gente acha que não fica velho, né? Nossa. Hoje não vive de recordação. Recordação. E se você não tem ela, como é que você mostra? Hoje um cara pode chegar no C e falar assim, mas você jogou? Jogue. Mas é onde? Pera aí. Eu entrei no canal do YouTube e você vai lá. Caça vira copa lá. Você vai ver quantas vezes o seu campeão. Isso. É assim que tem que falar pro cara. Porque os caras não acreditam. Se você não mostrar alguma coisa pra eles, eles não acreditam, não. Mas o nosso time era bom, né? Nossa. Tinha nem que eu parar. E eles falavam de mim, de você lá no meio, nem foi o que aconteceu de campeão. Eles falavam, mas nós que seguravam o meio de campo lá. Isso. Não adiantava falar. Só que naquela época, o nosso time e o jogador era nós. Não tinha os craques que estavam chegando agora. Na nossa época, era nós. É nós. Teve veio do Nambuco fazer umas mudançadas que eu falava pro Nambuco, não faz, não. Aí, te tirava, por exemplo. É. É, verdade. Verdade. Aquela cara era prontinha. Aí, depois de mim, que eu saí lá, aquela vez que você saiu, aí veio o Lidivan. Então, corredor. Aí já saiu, plataforma. Não é mais daquela idade, nossa. Já veio o Lidivan mais novo. Então, é, ó. É, ó. E o olho tá machucado. O joelho bichado, sabe? É, fazendo uma correria pra operar aí. Fez uma vaquinha e tal. Aí tá esperando aí agora. Mudou de serviço. Então, tá esperando esse serviço que vai entrar agora. Fica um tempinho pra... Ligamento? É. Lá no Guainzinho. Ligamento eu tinha. Sozinho, tá? Você lembra quando o seu Ligamento? Lembro. Foi sozinho, tá? Não, você é história. Eu tava lá no jogo. Você é história sozinha mesmo? É, eu tava lá. Camuflado. Você é uma piada, né? Ô, ô. Você é, né? A minha estrela de caralho quadrado. É. Eu tava tinha medo, mas eu falei que eu ia. Claro, né? Aí eu virei assim, travou o pé, mas foi seu. Eu também fui com barba antes. Tup. Leva. Nossa, dói demais, né? Pô. Eu imagino quem faz cirurgia. Só que é outra forma que eu vou te ser. Deus é bom de me dar pra lá. Eu fiz cirurgia com 90 dias e eu tava jogando de novo. Eu vim aqui lá que você voltou rápido mesmo. Mas eu fiz o pré e o pós muito bem feito. Nunca mais senti nada do joelho, rapaz, sabe? Mas o médico lá no outro médico... É o Daniel, o doutor Daniel? Não, é da equipe dele. O Daniel você não consegue, tem que esperar tempo demais. Mesmo? Ixi, tempo demais. Porque naquela época é o Daniel. É da equipe dele. Aí o médico falou assim. Eu falei, pô, esse aí vai ficar bom. Ele falou assim, desse aqui vai ficar melhor que esse outro. Pronto, acabou. É que naquela época eu lembro dos caras falarem que é o Daniel. Porque o ceguinho operou lá. Eu queria fazer a cirurgia com ele. Mas aí, três meses foi fácil. Não, não. Não foi pra voltar a jogar bola. É claro, naquela época nós estávamos no auge. Não aguentava chegar um domingo, né? Eu deixava de viajar. É, mas a gente não pode falar que arrependeu ou não, que foi bom. Nossa, foi bom. Nossa, maior glória. Não, mas não arrependi de jeito nenhum. Também não. Eu estou lá, os outros passam lá e falam assim. Aí eu estou lá fazendo as filmagens. Eu falo, mas você jogou? Tem uns caras... Você tem que comentar? Eu corri atrás. Quem tem que falar é o pessoal aí. Você já jogou muito. Muito nóis. É mais novo, né? Olha o Carlinho. Carlinho, atenção. Ih, Carlinho. Você travou na hora certa, hein? Esse menino não conheceram. Eu já vim cá umas quatro vezes já. Olha o Luiz Car. Olha o Luiz Carzinho. Olha o Luizinho. Ele está bichado. Ele está mancando? O joelho dele é tudo machucado. Mesmo, né? É. Olha lá. Ele põe a joelha do caralho. Não, mas só dele fazer academia já está de parabéns. Esse menino aqui também é novo. Eu não conheci, não. Foi pequenininho, né? Mas, se falar, não é fácil, não. Você está aí, esse campo aqui. Você pensa que é pequeno, mas vai lá dentro. Hum. Vocês correm mais do que no campo grande, Juizinho. Correm. Toda hora a bola está junto. A gente emboca aqui. O campo é pequeno, sabe? E vai, e vem, e vai, e vem. Rapaz. Olha. Eu tiro o chapéu para o Nilson também. Está machucado. Está jogando porque gosta. Não vem, não joga, mas vem. Vem. Está ali para... E está com problema no joelho. Eu vejo. Raramente ele pega na bola quando está dentro do campo. Eu não tenho nada. A não ser essas fisgadinhas com músculo porque eu parei de jogar. Isso. Exatamente. Graças a Deus, não tem nada. Porra, bem, graças a Deus. O camufado já é mais novo. Aí tem uns 4 ou 5 aqui, é bem novo. Mais novo, né? Olha lá. Atenção. E o menino Creito que está no gol agora, galera. O Creito agora defendeu a bola. O garra e tudo lá, galera. Ele é fácil. Então, o pessoal vem aqui, lá na Bélgica. Aqui é o goleiro de jogo na Alapurão. Vocês conheceram? O moreninho bem pretinho. E a esposa dele está lá na Bélgica. E o menino lá em Berlândia, Dona Isércio. Aí o pessoal vai vendo. Eu vendo lá e a escalação vai passando aqui, entendeu? Para a gente responder o pessoal. Está aí já acessando. Vai acessando aí, entendeu? Vai conversando aí. Entendeu? Aí, ó. Nesse momento aí, ó. Quer ver? Vou passar o C aí, ó. Quer ver? Olha lá. Está meu amigo Calasmar aqui, ó. O Calasmar só vai dar uma palinha aqui. Ele vai falar. Calasmar, fez aquela corridinha hoje. Eu não estou cedo. Domingão, feriadão. Hoje é dia 11 de fevereiro. E nós estávamos conversando aqui. O pessoal estava assistindo aqui. Estava ouvindo a voz aqui. Agora está aqui ao vivo. Meu amigo Calasmar. Relembrando os grandes passados. Que nós temos história, né, meu amigo? A verdade. É. Bom demais, William. Levantar de manhã cedo. Sadinho, graças a Deus. Com a idade que está. Sim. Vim rever os velhos, amigo. Lembrar dos velhos tempos, né? Verdade. O tempo de glória. Realmente foi um tempo muito bom. Nunca vai sair do pensamento. Nunca vai ficar no esquecimento. Realmente vai. Você lembra? Oito títulos pelo Viracop. E quatro vezes. Tem história, né? Eu não sei se você lembra. Porque nós jogamos. Teve um campeão. Nós jogamos 19 partidos. E onde? 19 partidos. E empatou só uma com o Sereia. Você lembra? Lembro. Claro que eu lembro. Oxa, aquela foi a história. O Sereia é o pior time do time. Isso. Hoje o pessoal esqueceu o Sereia. Mas o Sereia é igual o cheiro. E eterno. O cheiro vem de vez em quando. Mas o Sereia. Era ruim. Nós dava um azar com eles do caramba. Para você pegar todo mundo para o Sereia não ganhava. Exatamente. Mas é bom demais. O Geraldinho está com o dedo mais ruim. O Geraldinho está doente, viu? É o da Sanfoninha, não é? Não. É o do Geraldinho da Sereia. Do Sereia. Ele toca sanfona. É? Ele está meio doente, mas eu não sei se ele se recuperou, se ele está na terra ainda. Não sei como é que foi não. Porque as pessoas hoje somem. Depois a gente acontece coisas com elas, a gente não fica sabendo. O João Mãozinho continua com o time? Não, continua com o time. É 21 de abril. Daquele jeitinho lá. Ele, o cheiro. Ele, o cheiro, continua. Ele não desaxou também. Não, ele não para, não. O João Mãozinho não para, não. O pessoal agora está dando uma força para ele. Chegou mais gente mais nova, entendeu? Dando uma força lá. Está muito bom. E hoje o comando do Viracop está com quem? O comando hoje está com o Tiago. É o Tiago? O Tiago está com o comando lá, mas o Carlinho está dando a força para ele. O Carlinho, aquele Carlinho que é irmão do Marquinhos, que mexe com o PC, com o computador. Sabe quem é o Carlinho? O moreninho que jogava na zaga lá no Clube 50? O Carlinho chama o jogador. Igual eu fazia aquela parte, o Carlinho faz essa parte. Organiza isso tudo. A realidade do Tiago fala pouco e fica mais para dar o comando. Daqui a jeito, mas... Ele tem a mesma natureza do Nambuco, mas ele é mais consertado. Não, ele não é daqui a... É menos, entendeu? Ele é menos. Você sabe o que eu estou falando, né? Ele é um Nambuco mais refinado. Isso, isso. É mais refinado. O Zezinho está passando, o Zezinho está passando. O Zezinho está passando, o rei do parafuso. Zezinho, eu estava falando aqui, não é fácil jogar, não. Então, ele dá a força para todo mundo. É, eu não sei se não posso esquecer. É bom de bola. Nós estávamos comentando aqui agora. Jogamos juntos. Nós sempre é a Fluminha Costa, nós éramos os caras. É, eram os caras. Eu jogava com ele. Jogava lá. Já ganhou decisão de mim lá. Eu não vou te contar. Nós dois éramos os volantando lá. É, nós temos história para contar. Você sabe que os caras querem tudo, qualquer coisa que acontece em campo, porque eles querem jogar com o futebol no volante. No volante. Se o volante dá cobertura lá na lateral, é o volante. Se o volante não faz a bola chegar lá, não é o volante. O futebol é o volante. O futebol é o futebol. Obrigado pela... Nada, nós estamos sempre aqui, olha. Manda para mim, pessoal. Manda o... Eu mando para o Carlos Mário também. Eu estava conversando com ele aqui agora, que é o Thiago, o Thiago, que o Zé lembra que vai do Nambuco. Claro que eu lembro. Aí eu estava falando que o Thiago é o Nambuco, o pai de ser finado. É o filho dele. É o filho dele. É o Nambuco que não tinha nada na língua, né? É, é dedicado. Rapaz, eu lembro aqui, ó. Nós rezavam dentro desse Thiago, né? Era. E o Nambuco tirou uma lixa, ficava falando no índio e ele estava jogando dele e o Nambuco falando. É, verdade. O cara está jogando bem igual, meu irmão. É, tá. Não vou mais não. Aí, Zé, uma rezada. Eu falei, não, gente, vamos entrar com o jeito, com o campo, vamos machucar. Isso aqui é só uma brincadeira. Começava o jogo, o Willian pegava a roupa. Vai, desgraçado. O Willian é campeão, viu? Não adianta com ele. Mas é o jeito do... Mas é o jeito do... Ele era engraçado. Eu saí para o Nambuco, acabou de revar. Marca aqui, marca aqui. Está com ele não me entrando. Zé, marca aqui. Marca aqui que eu vou embora. Eu não esqueço. Na verdade. Primeiro é só com todos. Nossa Senhora. E depois chegava aquele detalhe, pedir desculpa, que faz parte, né? Dentro de campo tu não leva para casa, né, Carlos? Não pode. Não, não. Não pode. Ele ia duplicar demais com as coisas e ele achava as palavras na hora certa. O dia o cara entrou com a joelhinha, com a colchinha, levantava assim, o calção, leva lá de 50. Aí ele olhou o quilo, olhou e falou assim, olha o que é isso. Fala com esse belas pernas aí, que ele reclama demais. Belas pernas. Ai, eu nem sei. Eu achava as coisas sérias na hora certa. É, na hora e falava mesmo. Saudade daquele bicho. Não, e outra coisa. E quando acabava o jogo lá, que nós íamos tomar a resenha, que depois tinha um, ele punha o chinelinho do lado, você vinha, punha lá e... Pai, não tinha hora para chegar, viu? Tirava a camisola ali, você achava que as mulheres quando pelus. Tinha canoa demais, né? Eu achava que era bonito, né? É, ele deixou saudades. Ele caquejei dele, mas ele era bom de coração. É, bom de coração. Bom de coração. Eu tenho uma foto do Clube 50 lá, que ele estava jogando, depois eu vou te mandar ela. Eu peguei ela, Sam Rondagos, achei ela lá. Que é muita. Então, tem hora que você sabe que o celular, ele vomita para a gente, né? O trem antigo. Está quietinho, ele manda coisa, ele manda coisa antiga. Ele mandou essa foto, depois eu vou te mandar lá para você ver. Eu estava lá na Vila Vitória jogando, eu não sei se você estava nesse dia. Vamos ver. O Nambuco estava jogando, sabe? Aí, lá no... No canto de cá do campo. O Nambuco foi, travou lá, deu uma capotada. O Nambuco já levou e catou a bola para bater. Achando que era para ele. E eu vi que não era e falei, eu já vou chegar aqui, não vou fazer brigar. Eu quero aquele juiz, o... Eu esqueci o nome, meu filho. Todo mundo está acima dele. Esqueci o nome. Mas... Aí, rapaz, deu uma foto. Quando mostrou que a foto era contra... E ele não era bem. Nossa, eu não imagino. Ele já foi próximo para o cara, ele já estava chegando. Você fazia... Ele não tinha tato, não. Você não tirava, ele brigava. Brigava. Você não vê que quando a gente jogava com o João Mãozinho, ele xingava o compadre? Não, eu desculpava, nunca combinou. Aí, depois, acabou. Não, mas isso é só dentro de campo também. Foi sim dois minutos. Não, e agora, deixa eu falar para você. O último jogo, a gente ganhou o time do 21 de abril. Você vê o que o João Mãozinho falou. Só que o Thiago, ó. É o contrário. Ele escutou. Cala. Calado. Ele escutou, né? Quietinho. Aí, ele escutou ele falando. Foi o contrário. Igual o Nambuco fazia. Aí, o Joãozinho falou para o Thiago. O Thiago ficou caladinho. Aí, eu... 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 Thiago. Deixa aí. Ele falou. Só que ele esquece que está tudo gravado. Aí, depois, acabou o jogo. Ele foi lá, passou um tempo, foi lá, abraçou ele. É isso. Não é? Tem que ser. Porque, na hora do jogo, os caras são nervosos. É, ó. É, o negócio... Dentro de campo, até a gente mesmo já fez isso. Isso. Você fala para quem é isso, né? Verdade. Verdade. É isso mesmo. É relembrar. Porque, na realidade, hoje, se você não fizer uma lembrança... Agora, por exemplo, o Dono de Assunto está lá. Quantas vezes aquelas festas que eu fui lá e filmei... Está gravado aquela lá. Se eu chegar, está lá. Só que o povo lembra e toca até hoje. Que coisa boa que você fazia lá em Fúnex. Está gravado lá. Aquela foto, filmagem, está tudo lá gravado. Não dá para relembrar coisa demais. Não. E outra coisa. É claro que... De 12 anos, 15 anos para frente, está lá gravado lá. Se você não gravou, está lá no YouTube gravado o que foi? O tijolão. Porque lá foi um tijolão. Você fazia. Hoje já não tem mais, né? Você foi um inteligente. Porque você começou na hora certa. Foi. Começou na hora certa. Foi. Quantos anos tem que você estar fazendo essas relações? Ah, já tem uns... Já tem uns 20 anos já. 20 anos. 20 anos. Sim, mas... É aquele detalhe. Por amor, é claro que não posso deixar que você me ajudou e me ajudou até hoje. Outro também me ajuda. Porque não é fácil vir cá. Porque se você vir cá, só gastar, gastar, não tem como. Isso aqui não vai pagar minhas contas. Isso aqui é simplesmente só para, entendeu? É a paixão e todo mundo quer isso, né? É a paixão e todo mundo quer isso. Gravar, velar, entendeu? Faz o seguinte, Luiz. Olha aqui, mamão. Não, não. Uma hora eu vou vir, sim. Não, não. Não, não. Eu já me chato. Não. Aqui, acaba aqui. Eu vou ali para o barzinho. Eu vou para o barzinho ainda. Porque tem um barzinho que eles vai ali. Não sei se você já foi lá. Eu fui ainda. É aqui, ó. Essa rua reta aqui, na frente, tem um barzinho, lá. Aí eu fico lá uma meia hora, 40 minutos, coisa lá. Uns 40 minutos. Filmo lá e pronto. O João Tinho já me chamou muitas vezes. Mas eu vou vir. Não vou deixar de vir, não. Uma hora, por cento. Se eu vou filmar um pouco, tem que filmar. Você não vai jogar, vem para você jogar. Não, não. Eu vou fazer igual eu fazia. Eu jogo um, dois jogos só. Um, dois jogos só. E depois eu vou filmar. Porque aqui você pode chegar e começar a filmar antes. Isso. E depois você pode filmar. Isso. Porque aqui começa às 7h30. Eu vim 8h, porque eu sei que começa às 7h30. Porque aí eu tenho umas coisas para fazer em casa lá. E depois que a minha mãezinha foi embora. Então, eu tenho que fazer umas coisas cedo lá. Entendeu? Bem cedo. Por isso que eu já levanto às 6h, que eu tenho que fazer umas coisas lá. Cuidar da frente, ter um jardim indo, ter o que cuidar. Entendeu? Então, eu tenho que fazer isso. Não pode deixar para as pessoas que não têm amor. Não adianta. Tá certo. E esse legado aí, eu quero deixar até... Minha mãe deixou, né? Entendeu? Tá muito carinho. Isso. E seu pai tá bem? Tá bem, cara. Fez 89 anos agora. Dia 20 agora. Minha mãe tá com 87. É, né? Tem muito tempo que eu não vejo ela, viu? Muito tempo que eu não vejo ela. Meu amigo. É. Foi um grande prazer te ver. Então tá. Viu? Com Deus Nossa Senhora, viu? Então tá. Aparece. Eu apareço sim. Eu não vou deixar lá, não. Depois eu vou abrir uma força para você de novo. Tá bom? Vai com Deus. Depois eu vou te mandar lá para você gravar. Ah, antes. Tá. Eu vou ir para o bairro também. E aí, meu amigo. Vamos voltar lá, que eu tenho uma entrevista aqui muito boa com o Carlos. O Carlos Mar tinha muitos anos que eu não via o Carlos Mar. Eu converso muito com ele por telefone. Certo? Eu converso muito por telefone com ele. Então, ele fez parte da minha vida assim, jogando bola. Como jogando bola, ele fez muita parte aqui. E ele fez parte da minha vida. E o Demarço. Carlos Mar, o Tijolão. Não sei se vocês viram aí a entrevista. Eu estava relembando do passado. Porque na nossa época não tinha Barcelona, não tinha Barra Brasília. Entendeu? Então, deixa eu voltar aqui. Deixa eu filmar aqui. Puxar o zoom aqui. Que eu estava conversando com ele aqui. Então. E o Carlos Mar hoje é 11 de fevereiro. Carnaval. Nós estávamos relembrando aqui o passado. Pernambuco. Certo? Tiago hoje toma conta lá. Então. Foi uma bela entrevista aqui. Mas eu vou mandar para ele. Certo? É isso aí, galera. É. A gente tem de ir. O que é bom tem que ser lembrado. E estamos aqui no Rei Pelé, galera. Aqui é 60 anos acima. Tem uma turma que entra aqui. Está lá o meu amigo Nilson Freire. 60 e também 63 anos. Exaltino 75. Tem que tirar o chapéu para ele, né, Demarço? Não é qualquer um que corre, não. O que você acha, Demarço? Olha lá. Olha lá que o Nilson Freire foi aprontar. Tchau. Está aqui o meu amigo aqui com o pai dele. De boa. Certo. Está o garotão lá. Seu filhote? Neto. Neto? Rapaz do céu. Então é do rapaz ou da menina? Cidi. De boa, de boa, de boa. Como é que é a chama? Braia. Hã? Braia? Vem cá conversar comigo. Como é que você chama? Fala mais devagar. Braia? Braia. Hã? Braia, Cariel, Lopes. Lopes. Cardoso. Ih, mas o seu nome é grande, hein? Quantos anos você tem? Cariel, Lopes, Cardoso e Nuno. Quantos anos você tem? Seis? Não, cinco. Cinco? Quais certes tem, hein? Tá bom demais, ó. Então você torce para que time? Sim. Flamengo. Flamengo, Botafogo, Vasco. O que você torce? Cruzeiro, Corinthians. Que time você gosta? Azul. Não, 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 esquece aqui. Time do... Que time você gosta? Que time? Flamengo, Vasco. Você é Flamengo? Ah, não. Então eu vou parar de entrevistar você. Flamengo não. Flamengo é ruim. Você torce para todo mundo, né? Então tá bom. Vou botar o link para você ver o seu lá, tá? Viu? Você vê o seu na televisão. Viu? Vou passar o link aqui para você ver. E aí, estamos aqui, galera, ó. Estamos aqui no Rei Pelé. Passar o link para você ver. E... Estamos aqui, galera. Eu não sei o que vai acontecer. Está acabando aqui. Olha lá, mostra para o seu pai. Dá para o seu pai entrar aqui, ó. Coloca nas costas aí. Canal do Esporte ITB. Aí você vai ver lá. Está exaltinho, 75 anos. Agora chegou meu amigo Odair. E não deu conta de correr o Nilson Freire. Certo? Está aí, galera. Voltando a falar. Teve uma entrevista ótima aqui com meu amigo Carlos Mar. Ela estava reanimando no passado. Tem muitos anos que eu... Então, eu conversava com ele. Já tem uns três anos. Só por telefone mesmo. Manda mensagem. Claro que a gente sempre está em contato. Manda mensagem direto para ele. Está aqui meu amigo Odair. Opa! Não saiu. Saiu não. Saiu não. Chaolin. Camufrado. Nilson Freire. Vai dominar. Que trabalho. Olha lá. Opa! Opa! É, você viu? Caiu. Você conhece alguém aí, desses vermelhos aí? Quem você conhece? Caiu. O Odair? Os altinos? Esse velhinho que você conhece? Os altinos? Não, mãe. Não tem nada a ver, não. Isso é bom. É bom que é esperto. O de bigode aqui. Ele é cantor. Ele é cantor. Ele chama... Sororó. É. Pode falar para ele que chama... Porque ele canta. Pede para cantar uma música assim. Tá? Chegando para cantar uma música para mim aí. Ele canta. Caminado? Pode pedir para ele. Olha lá. Sororó. Atenção. Nilson Freire. Parou. Oiô. Esquerda. Vai chutar. Chutou. Defendeu. Creiton. Creiton defendiu. Meu amigo ali, Luizinho. Tá com a sinalização na perna ali. Essa semana ele foi lá. Deu uma fisgada na coxinha lá. Entendeu? Essa semana ele foi lá. Viu? É no YouTube, viu? É no YouTube. Para acabar o jogo aqui, vai para aí, tá? É porque aqui está ao vivo, mas no Facebook. É no cantinho. O William Botafoguense aí, ó. O William Botafoguense está ao vivo. Vou mostrar agora aqui a foto do meu amigo aqui. O nome dele é complicado. Olha lá. Vê se você vai aparecer aqui. Olha lá. Apareceu você? Olha aí. Vê se vai aparecer aqui. Ele é complicado. Apareceu? Apareceu você. Hã? Ou não? E aquele outro lá? Quem é? Quem é aqui lá? Dá uma olhada aqui. Ó, Fernando? Ah, viu? Tá aí. Você está na televisão. Chega lá e fala para a mamãe. Eu estava na televisão. Meu amigo Galdino. Galdino é gente boa. Galdino é jogador do... 21 de abril. Parabéns, meu amigo Galdino. Amigo nosso de futebol. Muitos anos. Galdino, estou aqui no Rei Pelé. Aqui no meu amigo Negoelio. No racha aqui. Rei de parafuso. 60 anos. Atenção, Pedro. Correu, bateu, defendeu. Creito. Vai atrasar. Bora pro Nilson Freire. Nilson Freire. Que isso, meu amigo Nilson Freire. O que você vai explicar lá em casa? O que você fez? É, meu amigo. Esse aqui é lá no Facebook. Você tem que me dar uma luzinha para eu te receber aqui. Me aceita aí que eu te aceito depois aqui. Aí você vai ver ao vivo. Todos sábado e domingo eu estou ao vivo com alguma coisa aí. Esse aí. Esse aí, meu amigo. Aí quando chegar lá, é o Fernando, né? Aí eu vou te acionar. Atenção, Nilson Freire. Acabou de chutar e o goleirão defendeu. Chororó. É o cantor. É o cantor. Atenção, Luciano. Carlinho chutou. Defendeu. Cauã. Cauã. E... Tá lá. Tá lá. Choró de novo. Nosso cantorzinho. Pegou. Correu. Tocou para o Pedro. Pedro vai fazer o gol. Divinou. Tocou. Perdeu. Atenção. Bateu. E errou. Errou. Tá lá. Vibrando ali. Tinha meu amigo Luizinho. Quem não faz o gol. Impossível. Não deu conta de fazer o gol. Não deu conta de fazer o gol. Esse rapaz que estava aí. Aquele que estava falando comigo aqui, será? Aquele rapaz que estava comigo aí. Saindo na camanete ou não? Aquele que estava aqui? É. Vamos para o camanete agora, meu amigo. É. É isso aí. Voltando ao assunto, galera. Camanete agora, meu amigo. Atenção e defender o Creito. É Creito mesmo, né? Luizinho, é Creito? Luizinho? Luizinho? O gol e o chama Creito? Creito não está fazendo defesa espetacular, galera. É. Calma aí. Creito não está fazendo defesa espetacular, galera. É. E agora parece que vai acabar. O sol está quente. Está brabo. Luizinho já jogou o que tinha de jogar. O Luizinho pôs uma faixinha ali no... Meu amigo Lidivan. Lidivan? Estava acabando de falar de você aqui agora. O Carlos Mar estava aqui agora. Fiz uma entrevista com ele. Porque tinha muitos anos que eu não... Que eu não vejo o Carlos Mar. Estava falando que eu não vejo. Agora conversar com ele. Por telefone, igual eu converso com você direto. Mas o senhor te viu que você está na atividade. Ainda estava relembrando o Viracopos. Nambuco, etc, etc. Depois que acabar aqui... Você vai ver aí a entrevista. Eu acabei de falar com o meu amigo Carlos Mar, que já foi embora. Está aqui no Rei Pelé. Aqui. O rachinha que chama Rei do Parafuso. 60 anos, galera. Pessoal aqui mais de 60 anos. Mas tem uns aqui para interar, né? Tem uns de 50, 45. Se tem 60 jogadores de 60 anos, tem só uns 10 abaixo da idade para interar. Agora isso aqui, ó. Camuflado, não tem idade. Zé da Baia tem 66. Entendeu? Chora, ó. Tem 55. Pedro, que é novo. O pai tem 45. Nilson Frey também tem 60 para lá. Pedro, atenção. Vai, atenção. Chutou. Vamos ver se vai fazer o gol. Vamos ver se vai fazer, Ivan. Atenção. Defendeu o Creiton. É, Nilson Frey só está errando o gol, meu amigo Ivan. Defendeu o Creiton. É, o último jogo que nós jogamos, Il, por muitos anos. Hoje ele está atuando pelo 21 de abril do meu amigo João Mãozinha. E o Nil de Ivan está aí em casa, tranquilo, feriadão. Certo? Está aí. Nil de Ivan está aí em casa, tranquilo. É isso, meu amigo? Certo. Tem mais nada para ver o jogador? Estou aqui no Rei Pelé. Aqui acaba 10 horas. Está para acabar. Não sei quantas horas aí, mas vai dar 10 horas aqui e acaba. Atenção. Vamos lá. Acaba. Fica quantos minutos, falta para acabar. Falta só meia hora, galera. Acho que isso vai até 9 e meia. Atenção chutou e defendeu o Nilson Frey. Atrapalhou lá, galera. Vamos lá, o Pedro. O Pedro bateu de novo e atenção, o Nilson Frey. Nilson Frey está errando o gol mais feito da história. E Creiton está de parabéns. Creiton, Creiton. Só deu o Creiton. É. O Creiton ali agora foi uma barreira ali grande. E está lá o meu amigo, a Globosca. Carlinho, atenção. E está... Fendeu... Cauã. Cauã. E aí, está lá. Creiton ali foi o homem do gol. Defendeu tudo. E o Cauã está de lá também, defendendo. O Silvio, atenção, tocou ali para o Zé da Baia. O Zé da Baia tem mais de 60 anos. É, galera. Carlinho também, acho que não tem isso, não. Carlinho chutou e defendeu o Cauã de novo. É. Carlinho é de 70 anos. Não. Não, não tem isso, não. É 67 por aí. Oi, neném, bonita. É. Braia. 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 Que bonita, hein? É. Que bonita. Braia, capião, louca, carulho. Que isso que eu não me dou. Isso, é grande, viu? Mas você vai já arrumar um lugar de namorado já, né? Você tem namorada? Tem namorado? Muito melhor. Que isso.